Beleza, agora que a gente tem a nossa montaria, a gente vai dar uma explorada Eu estou usando um mapa online aqui que tem a localização de algumas coisas que eu quero Então a gente vai vendo como é que faz Eu acho que a gente também vai começar a fazer assides, vai? Vamos lá, o que está acontecendo? Porão frígido, ok Eu estava pensando em acumular as quests e fazer, mas se a quest é aqui do lado não tem problema também não Falho com a irmã Sério? Frio é presença clara de presença demoníaca? Eu sei que fantasma é dito nessas coisas Itens recebidos Posicione o cálice sagrado na frente do moleque, é uma criança mesmo? Irmã, eu sei que o método normal da catedral é queimar a pessoa possuída Alguns membros do clero podem ser ansiosos na leitura das escrituras Isso não acontecerá aqui A louvado seja Começa o exorcismo Painários, ao derramar meu sangue perverso Que ele seja purificado em tua luz Que a luz preencha a escuridão Patético Esta criança me pertence Pelos anjos, meu filho Que a luz expulse a escuridão que se esconde dentro desta criança Pai, expulse este demônio Sua choradeira não tem poder aqui Nossa Eu ouvi esse barulho e pensei que a criança tinha explodido Pai, proteja esta criança com sua graça Eu ordeno que saia deste corpo Não, não Não Estilha, saco seu sonho Pai, proteja Antes que encontre outro hospitário Não tenho espérito Ah, estou congelado Está feito Pata, meu garoto Consegue me ouvir? Por favor, diga alguma coisa Pai? Onde estou? Meu garoto Ah, Pata Você está bem? Obrigado, irmã De nada Tenho certeza de que verei você na próxima cerimônia, não é, Peter? Bem no banco da frente? É claro, irmã É claro Vamos dar um momento a eles Fale comigo lá fora Ok, a gente acabou de ajudar aí no exorcismo de uma criança Eu imaginei que ia dar certo o exorcismo Porque matar criança em videogame é um grande não, não, né Então Isso foi interessante Você se saiu bem Leva mais jeito para este trabalho do que pensa Há muito mais pessoas em Kiovachad que precisam de mim Se tiver tempo, sua ajuda será bem-vinda Uh, a gente está com um monte de item na bag, né Beleza Vamos reciclar essas paradas aqui Antes que eu vá me aventurar com a bag cheia desse jeito Uh, e eu quero falar uma coisa com vocês Que talvez Eu não consigo reciclar a parada que está com... Aí Não Pode levar as sobras É... O porquê que eu estou fazendo as paradas secundárias Indo atrás de negócio É por causa disso daqui Né, por causa do sistema de renome Eu acho interessante a gente tentar conseguir os três renomes De cada uma das regiões Antes de prosseguir demais, tá ligado Pra gente ter uma ajudazinha no nosso poder E não acabar acontecendo que nem acabou Né, da gente morrer algumas vezes pra aquele boss maldito lá Uh, conseguimos mais um ponto Não sabia que a gente já estava com o renome suficiente pra isso Uh, dois pontos pra gente chegar lá embaixo E a gente vai colocar nos nossos companions Perfeito Perfeito Provavelmente a gente... Seria interessante a gente... Colocar alguns pontos em defesa, eu diria Até que é ok isso aqui Mas eu não sei se eu vou colocar a ponta aqui não Deixa eu ver esse daqui Uh, não Uh Uh Interessante pra gente Uh, isso daqui pode ser interessante Um pouquinho Bom, mas vamos lá Vamos lá É... B**** 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 Vamos aqui Uh, ofereça moedas Pode ficar Não quero o seu dinheiro Só a sua atenção Posso sentir Uma grande calamidade está prestes a acontecer no norte A porta corre perigo Eu não entendo Estava selada por um motivo E agora as feras imbecis estão tentando abri-la à força Escute meu aviso e detenha-os Ela precisa permanecer selada Como você sabe sobre a situação da porta selada? A pergunta melhor seja Por que só você levou isso a sério? Uma vez eu... Acho que isso foi há muito tempo Beleza, a gente pegou o negócio da porta Que é lá do lado de fora, perfeito Então depois a gente pensa nisso Eu já estava... Meu Deus, meu cavalo não está funcionando não Eu estava apertando o botão errado mesmo Algo parece preocupar você Eu estou falando para vocês que o dízimo nesse jogo é importante demais A catedral precisa receber o que é devido Ok Essa outra quest é aqui Interessante E... Pelo visto a gente vai pegar a última quest dessa cidade? Eu acho que é, vamos lá O cara está preso agora que eu fui ver Sobre o que você está delirando Você aí Sim, você Venha cá sem timidez Preciso da sua ajuda Aquela maldita fanática Theia Roubou meus olhos Ela usa meus olhos em volta do pescoço E quanto sofrimento horrível testemunhei Por favor, basta Tanto sangue Não consigo Você precisa acreditar em mim Ainda consigo ver com eles Quem é Theia? Ela não era ninguém há alguns anos Mas desapareceu por um tempo Voltou com amigos tagarelando sobre o fim dos dias Ela é uma mentirosa Mas também é astuta Ela surrupiou meus olhos, afinal Esse maluco está falando de forma literal Ele realmente não tem olhos? Eu uso em um colar que ela usa E leva com ela para todo lugar E me faz assistir Será que meu sofrimento ajuda? Ah, sim Consigo ver com esses olhos Assim como você pode me ver agora Mas o que eu vejo é horrível Tanta dor Tanta morte Quero meus malditos olhos de volta Posso destruir os olhos também Se isso for ajudar Eu não lembro se Eu melhorei minha poção no level 30 Então vamos dar uma Fazer uma visitinha ao alquimista Nossa, ossos esmagados de fera A gente precisa de 5 Eu tenho exatamente 5 Ó, a gente já tem material para esse Já tem material para esse Já Quase tem material para esse Quase para esse aqui também Beleza É só continuar pegando os itens no chão Beleza Onde são as quests que a gente pegou? Aqui que são os olhos do cara? Não Aqui que são os olhos Eu diria Não Ah, isso daqui é o que? A porta selada A visão da loucura É necessário conquistar a fortaleza Primeiro Nível 32 Mas qual é a Fortaleza? Vilarejo de Nostrava Ok, daqui a pouco a gente vê Investiga a estrada Tesouro do Exorcista Colete Anima fúnebre dos mortos vivos Colete Fúria demoníaca Colete Tá bom Esses daqui Esses três a gente vai fazer por último Vamos fazer Eu quero saber onde é que fica isso daqui Nostrava Nostrava aqui Segue Tá Como é que a gente vai pra Nostrava Por isso a gente tem que dar uma puta de uma volta Tá Vamos Vamos pra Nostrava Porque É Vai ser dois coelhos numa caja dada só Porque Fortaleza Dá renome também Uma das coisas que mais dá renome na área Na real Objetivo único Um dos objetivos únicos Que mais dá Dá parada Enquanto a gente caminha A gente vai tentando pegar As estátuas de Lilith Que eu já tenho Aqui no local E aí E aí Ai, 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 ai Soltou de passagem, deixa eu passar Tô tranquilo Relaxa ai Quanto bicho mano O que que eu tenho que fazer aqui? Mate os canalizadores para interromper o ritual Bora Disponete Não existe Não existe Não existe Não existe E a sua E a sua Não existe Ainda não estou. Ainda não estou. Ainda não estou. Estou sem espírito. Preciso esperar um pouco. Preciso esperar um pouco. Não, mano. Para de ficar vindo para cá, tá doido? Preciso esperar um pouco. Preciso esperar um pouco. Vamos ver o que é isso. Mais um para todas. Habilidade mascote. Eu quero. Mais redução de dano recebido. Dando em habilidade de urso. Interessante. Mas infelizmente a gente não está jogando de urso. Então não vai ser lança respeito de uma linha reta. Ok. Perfeito, manos. Ainda não estou pronta. Eu quero ir para lá. Eu não queria viajar para lá, mano. Ai, sério. Você vai me fazer descer? Vocês viram que eu me transformei num... Ainda não estou pronta. O que foi isso? Ah, estou vendo ali a habilidade, mano. X, olha. Oh, nice. Nice, nice, nice. Uh, a gente está com um ponto extra. Verdade, eu tinha esquecido. Como que eu errei esse esqueletinho aqui? Eu não tenho ideia. Mas eu errei. Não tenho espelho suficiente. Preciso esperar um pouco. Meu Deus. Por que tem tantos inimigos aqui? Me deixa... Me deixa embora. Obrigado. Você é muito gentil. Ah, tá. Essa daqui é a cidade que a gente começou. Onde a gente foi raptado e drogado. Tem uma quest aqui. Mas eu não vou pegar essa quest por enquanto, não. Só estou de passagem. Me erra. Me erra. Ahn... Mais dois de força para todos os personagens. Perfeito. Uh! Dá para colher de cima do cavalo. Perfeito, mano. Eu ia ficar levemente revoltado se não pudesse, para ser bem sincero com vocês. Beleza. Beleza. A nossa trava é aqui. Agora a gente já tem, pelo menos, o mapa certinho para onde a gente precisa ir. Sempre, né? Sempre é bom pegar essas paradas no chão, para a gente não ter que ir buscar depois, caso a gente precise. Tem alguma coisa brilhando aqui. Eu não sei o que que é isso. Raivoso Osgar Reed. Eu não tenho... Eu não estou no nível bom para fazer isso aqui agora, então eu só vou embora mesmo. Porque eu peguei uma curva errada. A gente tinha que ir mais para cima. Na verdade, eu só estava testando vocês, mano. Ver se vocês estavam prestando atenção. Aliás, vamos gastar nosso pontinho. Boom! Baby! Completamos aqui. E agora a gente chegou aqui embaixo. A gente pode gastar pontos aqui, causando 60... A cada sexto acerto, é. De habilidade de... De long... Lambzame. Tinha esquecido que eu posso... Apertar o passo. Yeah! Beleza! Vamos... Vamos entrar... Aqui na... No forte... Qual é o nível disso aqui? Investiga o vilarejo. Vou investigar. Só para garantir que eu estava no lugar certo, não parecia. Oh, não. De novo. Eu estou começando a pegar trauma de igreja por causa desse jogo, mano. Bendita, é você que morrerá em nome da mãe. Venha esta viajante, a mais sagrada das suas vidas. Na transeira que ele não conseguiu... ALEJ Ah, eu tenho que sair daqui? Investiga a casa dos camponeses. Eu acho que é aqui pra baixo, né? Eita, que susto, mano! Quem gritou? Mano, se isso daqui for uma peça, eu vou ficar revoltado, hein? Nossa, eu tava esperando ela sair... Ó, tem alguma coisa aqui... Uh, estátua de Lilith! Mais 10 de renome... Mais 2 de inteligência para todos os personagens dessa conta... Mas também dá renome, cada estátua de Lilith... A gente... Cada estátua de Lilith dá 10 de renome... Beleza, a gente precisa destruir as estátuas demoníacas, efigias, no caso... Todas elas estão marcadas no mapa agora... Então é só questão de seguir o mapa e ir pra onde a gente precisa ir... Ah não, não, não... Eu esqueci que a gente tem aquela habilidade de pular em forma de urso cabulosa... Tem que tomar cuidado com... Com esses ninjutsu das sombras! Porque... Eles dão muito dano... Uh! Meu Deus, é... Eu tô ligado que eu tô invadindo, entre aspas, uma fortaleza, né? Mas, caralho, é demônio pra cacete, velho! Eu não tava esperando esse tanto aqui, não... Mais um cordeiro para o sacrifício! Eu preciso de mais espírito! Nossa, eu nem tinha visto esse maluco aqui, velho! Ainda não estou pronto! Ainda não estou pronto! Beleza! Agora a gente pode se preocupar só com esses erruelos aqui... Ainda não estou pronto! Ainda não estou pronto! Ah! Tô chateando! O que eu posso... Ou eu não vou começar... Vamos! Vai ser rápida! Tô chateando... Aés... Que legal!